Eu finalmente acredito que encontrei uma resposta pra tudo que o Baylan descreveu como o poder que ele tanto busca. Ele busca o começo e algo com o potencial de quebrar essa roda de alternância de poder de Império, Nova República e por aí vai. E é essa a teoria que eu vou trazer pra vocês no vídeo de hoje. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje eu vim trazer uma teoria pra vocês que enquanto eu pesquisava, enquanto eu tentava formular algo que fizesse mais sentido com todos os mistérios que o Baylan jogou em relação a Peridia e a esse grande poder que ele usará para quebrar a roda, esse poder que simboliza o começo, né? Enquanto eu lia, essas coisas foram explodindo a minha cabeça, eu fui fazendo algumas conexões e eu falei eu preciso gravar esse vídeo antes do último episódio de Açúcar porque talvez, sim, essa seja a resposta correta. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e também curtirem esse vídeo se vocês gostarem do conteúdo porque ajuda muito a gente aqui. Se você não é novo no canal, você já viu o outro vídeo que eu tô falando, né? Um vídeo onde eu especulo sobre algumas entidades da força que poderiam ser essa fonte de poder que assustava as Irmãs da Noite e que seria algo superior a Sith e Jedi capaz de ajudar o Baylan a quebrar de vez essa roda de Império e Nova República e por aí vai. Mas agora eu cheguei numa resposta que faz muito mais sentido se a gente olhar todas as falas do Baylan e também algumas arquiteturas e escrituras de Peridia. Então, primeiro de tudo, quando a gente chega em Peridia, uma nova galáxia, é uma galáxia que não é explorada, não tem nada a ver com o reinado do Império, com aqueles planetas conhecidos. São regiões novas, regiões desconhecidas, onde o Troll estava exilado junto com Ezra. Bom, a gente chega lá e a gente já descobre uma coisa. Os Datomiri, que fundaram ali Datomir, que viviam em Datomir, eles surgiram em Peridia e eles fizeram essa migração para uma outra galáxia onde eles se estabeleceram em um planeta e chamaram esse planeta de Datomir. Então, a gente vê que este planeta Peridia é algo também bem antigo, né? Lá existem essas forças muito antes do surgimento de Datomir ou deste planeta Datomir ter recebido esse nome. Uma outra coisa é que o Baylan fala que ali é a morte e que ele já ouviu falar de Peridia em contos, quando ele era um youngling, aquelas historinhas de folclore, da cuca, sabe? Essas coisas. Só que quando ele cresceu, também na Ordem Jedi, ele achou escrituras sobre Peridia, algo mais concreto, que deixou algo aceso ali na cabeça dele. E aí, as pessoas que, aqueles teóricos maravilhosos, eles conseguiram traduzir algumas escrituras nessas muralhas de Peridia e essas escrituras, elas fazem referência a um líder zefoniano chamado Kujet. Só que esse vídeo aqui não é sobre o Kujet, tá bom, gente? Se você já viu essa teoria sobre o Kujet no Twitter e tudo mais, eu quero avisar você já agora que esse vídeo é além dele, explora muito mais os zefonianos, a relação deles com a força do que o Kujet em si. Mas antes de mais nada, o texto que tá gravado nessas escrituras Urktat, que é uma língua antiga do Sif, nas montanhas de Peridia, foram traduzidas e dizem o seguinte, Esse Glória ou Ergassi é bem na tradução porque é Reise ou Praise. Se você tirar o P ali dessas escrituras, vira Reise que é Ergassi e Praise é Glória, né? Então, o Kujet, ele era um dos três sábios zefonianos que tem a sua tumba em Datomir. Então, aqui a gente já começa com um pouquinho do mistério em relação aos zefonianos também. Será que eles fizeram o mesmo caminho que os Datomiri? Eles começaram em Peridia e depois se estabeleceram em outra galáxia? Porque, na galáxia conhecida, nós temos também um planeta chamado Zefo que era dos zefonianos. Mas daqui a pouco a gente chega nisso. Primeiro de tudo, é que o Kujet, ele era um dos três sábios zefonianos. E os zefonianos, no geral, eles são uma espécie extremamente conectada com a força. O Kujet, ele foi o terceiro desses líderes e ele era um líder completamente envolto no lado sombrio. Completamente corrompido e bastante autoritário. Ele matava qualquer tipo de ameaça ao seu poder e até mesmo os próprios aliados, os próprios seguidores. Ele era realmente extremamente maldoso e vilanesco. Mas eu não acho que é ele que o Baylan está buscando. E eu acho que a gente pode ir para um outro caminho, de um caminho pacífico. De que o Baylan esteja buscando um poder tão incontestável que não dê nem abertura para rebeliões, para revoltas, nem nada do tipo. Um poder de origem, um poder de começo. E aí, quando a gente descobre mais sobre a história dos zefonianos, a gente vê que eles são um povo que estudam de verdade a força. Sim, muito provavelmente desde sua origem. E a força para eles é chamada de Ventos da Vida. Nesse momento da sua vida, o Kujet reinou em Peridia ou a sua lenda alcançou o povo em outra galáxia fazendo-os torcer pelo seu retorno. A primeira possibilidade é a mais provável de que ele surgiu em Peridia e foi para Datomir depois. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre os outros dois sábios zefonianos. O primeiro deles foi Elrian, o mestre do vento da vida, ou seja, o mestre da força, conhecido por sua sabedoria e perspicácia, um líder pacífico. E o segundo, que é o que mais me intrigou aqui, é o Mictro, descrito pela lenda como tendo um poder infinito na força. Tanto o Mictro quanto o Elrian, eles eram líderes pacíficos, sábios estudiosos da força, né, que buscavam também descobrir mais dos mistérios da origem deste poder que vive em toda a galáxia e aparentemente em todas as galáxias. E tudo isso dos zefonianos, do planeta Zepho, de Kujet, a gente vê muito nos jogos do Jedi Fallen Order, né, aqueles jogos do Calcasts ali, da EA, que são jogos também fantásticos. É lá que a gente aprende grande parte de toda essa mitologia. O planeta Zepho, ele fica na Orla Exterior e Eno Córdoba, mestre Jedi, era um estudioso dos zefonianos que chegou até a ir a regiões desconhecidas em certo momento. Uma outra coisa interessante é que as Irmãs da Noite, em Datomir, evitavam a tumba de Kujet por sentir a grande escuridão no local. Então, as Irmãs da Noite tinham medo do poder de um sábio Zepho, mais especificamente do poder sombrio do Kujet. Mas isso não anula o fato que elas podem ter medo também do extremo poder dos outros dois sábios Zephos, né, os outros dois que eu citei aqui, o Elrian e o Mictro. E é sempre bom a gente lembrar também que o Kujet levou a espécie dos zefonianos ao seu declínio absoluto. Ele não levou os zefonianos à extinção porque em Jedi Fallen Order a gente vê uma mensagem de um líder zefoniano que fala, né, que a sua espécie acabou na derrocada por conta dessa vontade de sempre querer mais poder, dessa ganância toda. Desseis a nossa sabedoria e tecnológica, nós enfrentamos a extinção. A escuridão nos blindou para o caminho de balance e, de repente, nós permitimos a nossa orgulha corrompida. O maior controle que nós procuramos, o mais mais que nós procuramos. Eu levarei os remandos de meu povo em um grande desconhecido, esperando que nós finalmente encontrarmos paz. Essa região desconhecida, este grande desconhecido, pode ser Peridia e pode ser isso que o Baelan está buscando. E esse sábio Zefo fala uma coisa bem interessante também, que ele fala que quanto mais conhecimento eles buscavam, mais fundo eles caíam, né. E esse conhecimento era buscado pelo Kujet, porque foi o Kujet o responsável por levar esse povo ao declínio absoluto, né. O povo dos zefonianos a esse declínio. Então pode ser também algo que vá acontecer com o Baelan, né. Quanto mais poder ele procura, mais fundo ele cai. Agora vamos aqui para os argumentos, tá bom, antes de eu continuar tudo isso. Primeiro de tudo, as irmãs da noite, as grandes mães ali, elas cagam de medo de Peridia e querem vazar o quanto antes. A própria Shinrat falando com o Baelan, ela fala, você não tá vendo que tá todo mundo querendo ir embora daqui, por que você quer continuar? Aí ele fala, porque elas temem o poder que tem aqui, mas é um poder que me chama. É o começo de tudo. Outra hora, o Baelan, ele falou que Peridia era a terra de lendas há muito tempo desconhecidas. O caso dos zefonianos. Os zefonianos foram uma espécie que governaram a galáxia em certa época por conta de todo o seu conhecimento da força, desses chamados ventos da vida, né. Só que por conta de toda a ganância do Kujet, eles perderam muito de seu poder e acabaram sumindo de uma vez por todas. Mas, no começo de tudo, quem governava eram eles. Antes deles terem esse governo autoritário do Kujet, eles eram uma espécie que ajudava as outras, que tinha fortes conexões pacíficas com outras espécies, inclusive com os Wilkes também. É bem legal a história deles. E a gente tem todo esse mistério. Nós temos registros zefonianos em Peridia, mas sabemos que as tumbas desses sábios zefonianos, ela está na galáxia que a gente conhece, né. Então, pode ser que tenha acontecido exatamente a mesma coisa que aconteceu com os Datomiri. Eles surgiram em Peridia, eles surgiram nessa galáxia e fizeram a migração para outra galáxia se estabelecendo por lá. Também, e expandindo, no caso dos zefonianos, provavelmente expandindo o seu conhecimento sobre a força, né. Porque, inicialmente, eles não queriam isso só para eles. Eles queriam, sim, expandir até a chegada de um líder autoritário que acabou com todo esse progresso. Então, bora para os argumentos. Primeiro, os zefonianos tinham um vasto conhecimento da força que eles chamavam de o vento da vida. Segundo, os sacerdotes zefonianos eram poderosos manipuladores e estudiosos da força, sendo Mictru descrito pela lenda como tendo um poder infinito na força. Terceiro, temos citação a um dos sábios de Zefo em Peridia e a arquitetura deles também. Mas e os outros dois? Sabemos que foi em Peridia que os Datomiri surgiram e que depois eles migraram para outra galáxia e se estabeleceram no planeta que chamaram de Datomir. E se isso também aconteceu com os zefonianos? Zefonianos. Acredito que toda essa presença e fuga de espécies que manipulam a força de formas diferentes tenha conexão direta com o poder que Bailam busca e a relação destes seres com as duas galáxias ainda segue envolta em mistérios. Bailam pode estar atrás de estudos dos zefonianos ou até mesmo do poder de um deles, mas não com o Jet, e sim Mictru, aquele que diziam ter o poder infinito na força. Bailam busca o começo e os zefonianos tinham uma particular conexão e entendimento da força, provavelmente desde suas origens. Bailam pode estar buscando esses estudos ou até mesmo esses zefonianos que restaram para finalmente ter contato com um povo que domina a força como nenhum outro. Um povo que poderia sim representar a quebra da roda com esse potencial de força infinita e ilimitada. Então o que eu acho aqui é o seguinte, eu acho que o que o Bailam busca tem conexão direta com os zefonianos, tá? Por conta dessa escritura falando de Cujete, a gente já entende que a lenda zefoniana chegou em Peridia de alguma forma. Pode ser com eles ali de fato ou não. E as possibilidades são algumas aqui, eu cheguei a três delas. A primeira é de que o Bailam está atrás dos estudos zefonianos para entender mais sobre a força e para ele conseguir adquirir esse poder todo. Mas aí eu já acho que não faz muito sentido porque ele sentia algo palpável ali quase naquele planeta. Então deve ser alguma entidade sim. E então, seguindo por isso dele falar que o poder chamava ele e tudo mais, pode ter relação com todos esses zefonianos que conseguiram sobreviver e viajaram para o grande desconhecido. Eles podem estar ali em Peridia e o Bailam pode estar atrás deles e deste sacerdote que lidera todos eles aí. Mas o que faz mais sentido é de que ele esteja atrás do Mictru. Mictru é um dos três sacerdotes zefonianos. Ele não era vilanesco igual o que o Cujete foi, mas ele era conhecido por ter essa força infinita, essa força ilimitada. Ou seja, ele sim seria o maior usuário da força de toda a história. Um ser que já por si só faz parte de uma espécie diretamente conectada à força. Por exemplo, a gente tem a espécie do Yoda, do Grogo ali, que são seres absurdamente sensíveis à força ali. E os zefonianos também, só que os zefonianos foram praticamente extintos há muito tempo. Se o Bailam conseguir achar de alguma forma o corpo do Mictru ou conseguir trazer o Mictru de volta, ele traria uma entidade que é de uma espécie sensível à força por si só. Qualquer um que nasce naquela espécie vai ter uma manipulação mais absurda da força, é um entendimento maior também. E este cara era o mais forte de todos esses na história. Não era o Cujete, não era o Eldrian, era o Mictru, conhecido por ter essa força infinita. Então a minha aposta é essa, de que Bailam está atrás de Mictru ou de algum poder zefoniano que dê a ele esta capacidade. Os zefonianos, eles estavam lá no começo, eles entendem da origem da força e eles são uma lenda há muito esquecida. Um poder pacífico, só que também ilimitado e inigualável, bota medo nas irmãs da noite, bota medo em todo mundo. A gente está cansado de ver histórias onde personagens bonzinhos, extremamente poderosos, colocam medo também nos vilões que nem tentam se meter com eles, que querem fugir o quanto antes. Então aqui também pode ser esse caso, a gente foi muito para um lado de entidades da força de seres malignos, como Abelof, que eu já falei no outro vídeo. Mas pode ser uma outra coisa, o Bailam não necessariamente quer um poder maligno, ele quer o começo. Ele disse ainda que ele gostava, por exemplo, do conceito da Ordem Jedi, o conceito pacífico da Ordem. E o Eldrian era um dos sábios, dos zefonianos, o mais pacífico de todos. Então eu acho que é inegável que vai ter uma conexão direta com o Zefo, com essa espécie e com esses três sacerdotes. O Cujete, que já foi referenciado nessa série, o Mictru e o Eldrian, que não foram referenciados na série. Então eu acho que a parada é muito mais por aí, que o Filone deixou coisas para a gente chegar na espécie do Zefo. Não necessariamente no Cujete, neste sábio específico, mas para a gente continuar cavucando e achar estes outros dois. Outros dois seres que também manipulavam a força com uma excelência absurda, sendo um deles conhecido por ter força ilimitada. Uma parada surreal, que seria muito mais poderosa do que qualquer Jedi ou Sith que a gente já tenha visto. Então faz sentido ser esse poder que chama o Balan, esse poder que ele está perseguindo e algo que também pode ser que cause a morte dele. Porque quando você mexe com essas forças absurdas, você talvez não tenha a total noção do que isso representa, do perigo disso tudo e de como isso vai exigir de você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal e também tragam as suas teorias para a gente ir dialogando nos comentários mesmo. Açúcar chegará ao fim, pelo menos a primeira temporada, nesta terça-feira e a gente já vai fazer todo aquele processo que vocês já estão acostumados a postar o vídeo na própria terça, o vídeo de análise. E depois vai ter um podcast falando do episódio 8 de Açúcar e depois vamos fazer mais um episódio ainda do podcast falando da temporada completa. Então é isso pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Comenta aqui mesmo para falar o que vocês acharam e para também começar a jogar outros argumentos e outras possibilidades para a gente conseguir deslendar esse mistério aí de Açúcar. É isso pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.